Fala galera do YouTube, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e quem é novo se inscreva, ative o sininho e dê esse like maroto pra ajudar o canal. Galera, tá aí o canil, o bicho, o animal. Graças a Deus tá dando tudo certo as obras. Galera, a imagem não é muito boa. Eu falei no vídeo anterior aí, meu irmão e o Pedro aqui manda vídeos pra mim, tá acompanhando o andamento das obras, né? Tô postando aí no YouTube pra vocês, tá acompanhando. Graças a Deus dando tudo certo. Os vídeos são meio bagunçados, galera. Mas é... Mas é depois aí, daqui uns dois vídeos, três dias, vocês vão tá entendendo melhor que vai tá com as divisórias tudo prontas. Aí eu vou tá falando cada parte, né, detalhado, pra vocês tá entendendo o meu projeto. Essa parte que meu irmão tá mostrando é o quintalzinho, a gente os cachorros vão sair e fazer as fezes, urina, né? E vai ter um alojamento. Se quiser tomar um solzinho, bem confortável. Essa daí é o esgoto, né? A canaleta do esgoto que meu irmão mostrou. Mas o canil também vai ter um biodigestor, galera. Esse esgoto é mais pra quando for lavar o canil, a urina, né? Escorrer. E as fezes mesmo vai pra um biodigestor, a gente vai tá gerando gás. É strume fertilizante, né? Pra tá jogando as plantas. Sem pensar no... Não é agredir o meio ambiente, né? Tá aí o corredor do canil. Parte de trás tá mostrando. O canil, galera, é... Aí na frente vai ter o quintalzinho pra eles, né? Entrar e sair na hora que eles quiserem. Mas mais pra frente, na parte de baixo, ainda vai ter um cercado bem grande, galera. Mais ou menos uns mil metros quadrados de tela. Tudo cercado. Pros dog estar fazendo a recriação. A gente vai colocar uns brinquedos, algumas paradas pra eles estarem também se escondendo do sol, né? Caso eles queiram ficar na sombra. Mas se Deus quiser... Logo lá eu tá ali no Brasil fazendo vídeo pra mostrar pra vocês. Tá ali, mostrou o banheiro. Aí é o escritório. Eu vou estar mostrando pra vocês aí a dispensa. Eu vou estar guardando a ração, né? Agora eu vou estar mostrando pra vocês aí a sala de apoio pra dar banho nos cachorros, né? Galera, quem puder me segue lá no Instagram. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário na descrição do vídeo. Valeu, f...